Nossa frequência elevada, mesmo em tempos difíceis, continuamos no Hertz, alguma outra coisa para realizar? A gente tem várias técnicas que a gente pode fazer nesse momento. Existe uma técnica que você pode, não sei se vocês estão acompanhando de meio dia, que é uma técnica que você pode blindar o seu campo, é uma técnica que você faz a técnica Hertz, que é o aumento da frequência, e aí você consegue, em seguida, que você faz a técnica Hertz, que seria o momento em que você faz a técnica da blindagem. Como que é a blindagem? É você se imaginar numa bola de luz, onde você está como se fosse numa bolha, e essa bolha do lado de fora, ela reflete um espelho, é como se fosse um espelho. Então, quem está do lado de fora não enxerga você, enxerga o seu próprio espelho, tá? Então, esse é um ponto importante. E aí, dentro dessa bolha, você vai imaginar uma luz violeta, que vem de uma fenda, lá do universo, entra em cima da bolha, e ela começa a encher a tua bolha, começa a encher totalmente a tua bolha, tá? E aí, dentro da bolha, você enxerga o número 741. E quando você vê o número 741, você vê essa chama violeta, essa luz violeta, tá enchendo, cobrindo você com essa luz violeta, e quando encher toda a tua bolha, ela se transforma numa luz perolada. E dentro dessa luz perolada, o importante é você estar emanando o sentimento de tranquilidade, um sentimento de paz. Logo em seguida que você sentiu paz, você entra em ponto zero, que é a matriz de ponto zero. É onde você simplesmente silencia a mente em ponto zero. Então, essa é uma técnica super importante pra vocês estarem fazendo nesse momento. É uma técnica que eu faço o tempo todo, né? Eu faço todos os dias quando eu acordo, porque é uma técnica de blindagem muito poderosa. E vocês também podem trazer as pessoas num segundo momento que vocês querem pra dentro da bolha. Então, você pode blindar os teus filhos, a tua família, teu esposo. Então, primeiro você faz pra você individualmente, e depois você entra na bolha, né? Você entra ali na bolha, e você simplesmente enche ela com essa luz violeta. No momento que encheu toda a tua bolha dessa luz, e você vai curtindo, e você vai colocando um sorriso no rosto, com um sentimento de bem-estar, aí sim, você transforma essa luz violeta numa luz perolada. Imagina o número 741 em qualquer momento, não existe regra. E simplesmente silencia nesse sentimento de harmonia e entra no ponto zero, tá? Então, ó, percebe que do lado de fora a pessoa está vendo um reflexo de um espelho. Então, existe uma blindagem tornando você invisível a todas as energias negativas. E a técnica hertz, eliminando aquilo que você está sentindo. E a técnica hertz, eliminando aquilo que você está sentindo. E a técnica hertz, eliminando aquilo que você está sentindo. E a técnica hertz, eliminando aquilo que você está sentindo. E a técnica hertz, eliminando aquilo que você está sentindo. E a técnica hertz, eliminando aquilo que você está sentindo. E a técnica hertz, eliminando aquilo que você está sentindo. E a técnica hertz, eliminando aquilo que você está sentindo. E a técnica hertz, eliminando aquilo que você está sentindo. Obrigado.